No tempo dos meus avós Tem medo das mulheres, namoramos com os outros Mas nos tempos que correm os homens são mais a fonte Tem medo das mulheres, namoramos com os outros Este mundo está perdido, já não sei o que dizer Está tudo doido, perdido, já casa homem com homem, mulher com mulher Este mundo está perdido, já não sei o que dizer Está tudo doido, perdido, já casa homem com homem, mulher com mulher Mas mesmo estas mulheres, elas estão a ficar loucas Criticam tanto os homens, andam umas com as outras Vê de bem o que acontece, o mundo vira um inferno Mas a culpa disto tudo é permissão do governo Vê de bem o que acontece, o mundo vira um inferno Mas a culpa disto tudo é permissão do governo Este mundo está perdido, já não sei o que dizer Está tudo doido, perdido, já casa homem com homem, mulher com mulher Este mundo está perdido, já não sei o que dizer Está tudo doido, perdido, já casa homem com homem, mulher com mulher Cada um tem os seus gostos, não podemos criticar Porque nós não estamos livres, de um dia vir a gostar Mesmo que eu mude muito, não me posso esquecer Isto é só a brincadeira, sem querer ninguém ofender Este mundo está perdido, já não sei o que dizer Este mundo está perdido, já não sei o que dizer Está tudo doido, perdido, já casa homem com homem, mulher com mulher Este mundo está perdido, já não sei o que dizer Está tudo doido, perdido, já casa homem com homem, mulher com mulher Este mundo está perdido, já não sei o que dizer Está tudo doido, perdido, já casa homem com homem, mulher com mulher Este mundo está perdido, já não sei o que dizer Está tudo doido, perdido, já casa homem com homem, mulher com mulher Está tudo doido, perdido, já casa homem com homem, mulher com mulher Está tudo doido, já casa homem com homem, mulher com mulher